What's up? Vou ensinar aqui agora como a gente vai craftar a primeira arma do jogo A gente vai precisar dessa bancada aqui do armeiro Vou clicar aqui e mostrar pra vocês Essa primeira opção E vai ter esse rifle aqui Vou mostrar aqui, tá vendo? Já tem os materiais necessários Mas eu vou mostrar aqui, você vai clicar em obter materiais E vai pedir madeira, muito fácil mesmo de estar achando em qualquer local Vai precisar aqui também do Pig Iron É só você clicar nesse maizinho, tá vendo aqui? Vai mostrar os materiais especiais ali pra você poder estar craftando esse item Que é esse aqui, o Iron Water e Twinger que é o matinho Esses itens aqui você vai encontrar muito fácil farmando Vou mostrar lá pra vocês Quebrando árvore, quebrando pedra, vai dropar esses itens aqui E o osso você encontra matando zumbis, animais aí pelo mapa Vou mostrar também pra vocês, beleza? Aquele Pig Iron você vai craftar aqui Certo? Pode ver Porém, eu já tenho alguns aqui feitos Deixa eu receber aqui Opa! Agora vamos produzir essa arma aqui Se eu não me engano vai demorar um tempo Porque são 18 segundos pra craftar Bem rápido Ela não é muito boa, beleza? É bom você já tá indo evoluir na manobra do level 3 Vou mostrar pra vocês ali também como é que faz Porque essa daqui é bem fraquinha Ela vai te ajudar um pouquinho aí Mas é a primeira arma do jogo Vamos continuar aqui com as missões aqui Que tá pedindo do caderno Deixa eu ver Vou clicar no caderninho, no guia do sobrevivente Tá pedindo pra gente ir nesta bancada aqui E produzir um gabinete, certo? Vamos lá então Pera aí Eu já tenho os materiais aqui que eu fiz Também eu deixei Mesma coisa, tá vendo? Vai precisar dessa tauba aqui A gente consegue com madeira E aquele matinho lá Eu vou mostrar pra vocês Certo? A gente vai em Furniture E pode ver que já tem uma setinha Indicando o item que a gente precisa fazer Vou craftar aqui Enquanto isso Vamos pegar a primeira arma aqui do jogo Galera, se tá chegando também no canal Através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Aqui, pronto Agora vamos equipar essa arma aqui Ó, ela já tá equipada A gente vai precisar da munição Eu já tenho uma caixa de munições aqui Que o jogo ele já entregou pra gente Já de início Certo? Aqui ó Vamos recarregar Ok Beleza Ó, olha lá Já já estamos já com Com arma bem Bem equipada A gente consegue produzir também Esta caixa aqui no make Certo? A gente ainda não tem disponível Tem que evoluir esta opção aqui Ó, deixa eu Vamos Deixa eu evoluir aqui já Pra ver se aparece uma caixa de armas Vamos Em craft Aqui ó Tá vendo esta opção aqui Deixa eu evoluir aqui Pra ver se vai aparecer Agora eu vou me formular novamente Certo? É isso mesmo Tá vendo? Pra você poder estar pegando caixas de munição ali Você tem que evoluir Aquela opção lá Que eu acabei de mostrar Tá? Pra gente produzir uma caixa dessa Vai precisar disso daqui Certo? Ou com nano, né? Mas eu acho que ainda não dá Pra eu estar utilizando Nano Nano plástico ali Pra estar produzindo itens Eu vou ter que fazer Evoluir a habilidade ali também Beleza? Vamos pegar aqui o item Ó lá, a missão já foi realizada Perfeito Vamos abrir aqui o guia do sobrevivente Ó lá Perfeito Vamos pegar o prêmio Ó, já deu mais dois gabinetes Vou ver aqui Olha, ganhamos ali a próxima bancada Sucesso Tá pedindo pra gente abrir o make E produzir duas bandagens Beleza Vamos abrir aqui a fórmula Produzir duas bandagens Já tá pedindo ali Tá vendo? Ó, certinho Ok Completou Vamos clicar aqui no caderninho de novo Aê, garu Ganhamos três bandagens É muito bom Agora tá pedindo pra gente Produzir ali Um item na bancada Deixa eu ver E pegar o helicóptero Vamos colocar aqui A bancada A gente vai Ver aqui Peraí, onde que eu vou colocar? Tá muito pequeno isso aqui, cara Peraí Tá vendo aqui o pincelzinho? Você vai clicar aqui Essa opção ali De perto Vamos ver Eu acho que Furniture vai ser As coisinhas Depois a gente aumenta Isso daqui Certo? Galera Se tá gostando do conteúdo Deixa o likezão aí, mano Sucesso Beleza Conseguimos Pra fortalecer aí, certo? Pra o conteúdo Ficar mais interessante aí no canal Vou colocar aqui Opa Depois a gente vai dar uma evoluída nessa base Vou mostrar pra vocês como que faz pra evoluir E tudo mais Por enquanto vai ficar Assim meio bagunçadinho mesmo Depois a gente Vai evoluindo mais isso daqui Peraí que eu vou colocar Cabe aqui? Não, não Fica muito estreito Então eu coloco aqui do lado Perfeito Vira Show de bola Agora já tem mais Mais lugares aqui Pra gente poder tá Liberando espaço Falar nisso Deixa eu colocar algumas coisas aqui Inventário cheio Guardar Agora a gente pode tá guardando esses itens aqui Ok Já guardei tudo Agora vamos produzir Abrir aqui a A frigideira O forno, né? Vamos produzir uma comida Colocar a primeira dessa daqui Continue Craft Cliquei em Cook ali Agora vamos colocar aqui Essa geleia Acho que eu vou produzir mais A DDD Ingredientes ali Ele coloca automático Tá vendo? Vou colocar bastante Vou fazer bastante geleia Enche bastante a fome Esse aqui Ok, vamos pegar tudo Deixa ele produzindo Vamos ver se Se concluiu aqui Olha lá Concluiu Beleza Concluiu tudo Perfeito Essas missões aqui do caderno Bem facinho mesmo Agora a gente vai precisar Pegar Ah não Já fizemos tudo Ok Aí clica ali Vem todos os prêmios Deixa eu retornar aqui Que tem prêmio aqui também Rapaz Coisa boa Agora vamos ver aqui As próximas missões Que apareceu Tá pedindo pra gente Fazer Uma assistência ali Vamos Dar uma olhada No mapa A gente já cumpriu Essa daqui Que foi pra evoluir Lá As habilidades Né Aqui a gente conseguir Seis ossos Matando ali Inimigos E tudo mais Aqui pra gente Craftar O Twing O Iron Water E Flint Né Flint Eu acho que Não sei como é que fala Já produzimos também Vou mostrar pra vocês Como é que faz É só Farmar Tá E aqui a gente utilizar Esse recurso aqui Pra tá enviando Para o correio Aqui da residência Então praticamente A gente só Concluiu Falta só essa opção aqui Vamos ver Aonde que a gente vai ter aqui Beleza Vamos pegar toda essa comida aqui Já era E vamos fazer essas missões Que agora pelo menos Com a arma Fica mais fácil Pra gente poder tá fazendo E evoluir também Essa manorra aqui Deixa eu ver O que que tá precisando Pra gente evoluir Então bem fácil mesmo A gente precisa De pegar aqueles níveis aqui Vamos pegar o helicóptero Ali no centro da camp E vamos cumprir Esses objetivos aqui Beleza E eu vim aqui Pra Fall Forest Tá galera O mapa ainda não tá disponível Deixa eu ver aqui É esse mapa aqui Tá vendo Tá pedindo pra gente Ir pra esse mapa aqui Assyrian Hills Só que Não tá disponível ainda Então é o seguinte Vamos desbloquear ele aqui Eu já marquei o mapa Ali em vermelho Beleza A gente vai pra lá Pra poder tá desbloqueando ele Ó Então agora sim Liberamos o mapa Certo Caraca mano Que da hora Deixa eu ver aqui Se tá próximo Sim Assim tá próximo Aqui é o seguinte Eu vou colocar a moto Aqui Muito louco Velho Agora sim Ficou legal Ah Aqui A gente tem que Se atentar Ao tempo Tá ó Se dá pra usar Tá duro O personagem tá com frio Uma A gente já tem que Produzir uma roupa Um pouquinho melhor A gente já tem que Beleza, chegamos aqui Agora a gente vai precisar Tirar uma foto, né? Beleza Aí, concluiu Ok, agora vamos para o próximo ponto Só que deixa eu craftar aqui um Uma tocha, só que está precisando de 60 madeiras, né? Depois a... Espera aí que essa moto aqui não é minha, não Deixa eu marcar o outro ponto aqui Chegamos aqui, vamos lá Acho que é o último ponto, era bem mais para baixo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa, ó Tinha marcado ali em cima, é bem aqui embaixo Vou tirar a última foto, então, que está pedindo Completo, com sucesso, mano Agora sim, cara, que legal Vamos ver o que mais tem aqui A gente tem que completar a assistência ali Vamos voltar para cá, ó Completo Ó, chegamos aqui em Palforce Vamos vir aqui Certo, agora vamos... Vamos voltar ali até... Até o pontinho que a gente está indicando Beleza? Caraca, mano Muito louco andar de moto aqui nesse mapa, viu? Olha lá o outro carinha ali também O urso correndo atrás, cara Que louco, mano Galera, se estiver curtindo aí Já deixa seu likezão, hein? Tamo junto Olha o boss ali, mano Caraca, tem um evento ali também Pera aí, mas vamos... Passar aqui primeiro Caraca, eita Beleza 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 Ah, entendi Aqui que a gente vai conseguir Completar agora As placas Entendeu? Aqui a gente vai precisar Tirar uma foto Da Violet É isso mesmo Ajudar a Violet Aqui Beleza Vamos aceitar tudo, ok? Agora a gente vai clicar no mapa aqui, ó Que vai mostrar aqui as missões Tá vendo? Ó, apareceu já uma bem aqui do lado, ó Pera aí Deixa eu ver aqui Vamos tirar a foto aqui com ela logo Cadê? Vamos lá Ih, rapaz Acho que ficou Aê, mano Sucesso, cara Hihi Vamos ver qual que é a próxima aqui Falar com a Violet de novo Beleza Ok, vamos lá Vamos aproveitar que tá aqui E que tem um evento aqui Pra gente tá pegando uns prêmios aqui, ó Aproveitar já o caminho, né? Que tá no meio Pera aí Aê, garoto Me deu 500 dólar Rapaz Tá chique, hein? Caraca, tem alguém caído ali, mano Beleza? Ó, esse daqui deu certo Agora, vamos ver se a gente consegue fazer isso lá na outra Pera aí Deixa eu marcar aqui o ponto Já tá marcado Vamos lá E galera Tô um tempão aqui tentando, ó Tem uma galera também aqui que não tá conseguindo Olha lá Aquele aero ali, ó Acho que é ele Tá tentando... Mano, já foi pra debaixo da ponte Já fui tentar fazer de tudo aqui E essa missão aqui não tá indo Tá dando distância ali muito longa E não tá indo Então o negócio é o seguinte Vamos voltar lá pra base Beleza? Provavelmente aqui deve estar acontecendo algum bug aqui Certo? Vou marcar o helicóptero E vamos dar prosseguimento às missões aqui Pelo menos, aparentemente, a gente completou Caso você estiver passando por esse problema Vai embora Porque é bug, tá? Vamos voltar aqui pro helicóptero Certo Cheguei aqui em casa Agora vamos ver aqui o que tá faltando Pra gente poder estar concluindo as missões aqui Peraí, vamos ficar Então vamos... Ó, concluímos já Entendeu? Já demos a assistência lá Então concluiu Aqui a gente vai precisar Evoluir aqui as habilidades, ó Deixa eu mostrar aqui Na fotinha Habilidades Vê, combate Vai ter que liberar essa daqui mesmo E a outra Não Essa aqui Eu só não sei falar, tá? Mas eu sei que essas É esse Twiggy Power Acho que é isso, né? Então, ó lá Concluímos Deixa eu ver Certo Aqui concluímos Também O que que tá faltando aqui? Caraca Ficou faltando Iron Water Mano A gente vai ter que voltar lá no mapa Deixa eu voltar lá no mapa Pra gente pegar os Iron Water Ah, e é bom Que eu não mostrei, né? Como que pega os Twiggy Os Iron Water E tudo mais Então vamos voltar lá Ó, os Iron Water A gente vai conseguir Farmando essas pedras aqui Beleza? Escondidinho Vamos lá Vamos ver se a gente já vai conseguir Craftar um aqui Ó lá Já dropou uma Dropou duas Beleza? Vamos procurar outra Ó, aqui a gente consegue Twiggy, né? Aquele matinho Pode ver que a gente já conseguiu dois Essas árvores gigantes Aqui tem a chance de dropar mel, ó Vamos pegar aqui o mel Caramba Opa, tô bem Ih, mano Tá meio que bugado o jogo, cara Ó lá Caiu bem dentro Onde a gente não pode entrar Tá ok Dropa mel A gente não conseguiu pegar Mas vamos Atar aqui mais alguns Iron Water Deixa eu achar mais uma opção Então beleza, galera Já consegui aqui o Iron Water Opa E o Twiggy também Agora vamos atrás do osso A gente precisa levar seis ossos Tô só com dois Tô só com dois É seis, né? Vamos ver se a gente consegue matar alguns zumbis aqui Algumas coisas pra dropar os ossos Beleza? E aqui, opa Aí já conseguimos um e uma pele Muito bom Vamos continuar Vamos continuar Perfeito Já recolhi todos os itens aqui Agora vamos enviar o que ele tá pedindo Vou levar o osso E... Isso aqui Isso, confirma Prontinho, ó Só fechar aqui Concluímos a missão Vamos ver aqui o caderno O guia do sobrevivente Beleza Aí, ó Conseguimos sim Agora vamos voltar aqui pra casa Cadê? Eu já marquei ele O helicóptero Ele tá aqui do lado Vamos lá pegar ele Tá bem do ladinho aqui, ó Sucesso, hein? E agora aqui em casa Vamos ver aqui as missões Opa Tô seguro aqui Ó Só pegar todas as recompensas Tá vendo? Muito bom aqui A gente cumprir todos esses objetivos E agora tem, ó Tem mais aqui Peraí Opa E garoto Boa Já veio 200 gold Agora aqui As próximas missões A gente já concluiu, mano Praticamente o primeiro caderno aí A gente já concluiu, ó Tá vendo? Vamos concluir essas aqui Pegar os itens na caixa de mensagens Vamos pegar aqui Na caixa de correio, né? Ah, como a gente mudou aqui pra campo Tá bem diferente, viu? Ficou bem melhor Agora sim Se você estiver estranhando a minha casa É porque eu estou na camp E se você ainda não tem camp Cara Já aplica aí, beleza? Beleza Já pegamos os itens aqui Esse aqui é pra gente Craftar 6 pig iron A gente já fez Isso Craftar um rifle Tá pedindo pra gente fazer a arma aqui A gente já se adiantou e fez Beleza Beleza Agora a gente está pedindo pra fazer ali Vamos lá Vamos nessa bancada aqui Galera, você está curtindo a gameplay Prefere se você curte vídeos mais longos Vídeos curtos Certo? Vamos colocar Ah, já está pedindo pra gente craftar aqui Tá vendo? Segunda opção Vamos craftar 2 Está pedindo 2 E agora a gente vem aqui E craftar uma caixa Dessa que está pedindo Uma Beleza Muito fácil Concluído Perfeito Ah, já apareceu outra opção aqui Pra gente poder estar fazendo Ah não, não Sumiu Beleza Vamos ver aí o que concluiu Já foi tudo Aí a gente precisava colocar Pegar todos os itens E aqui vamos ver A gente já completou De eliminar 5 infectados Lá na Fall Forest Abrir 2 caixas Pelo mapa Sem contra As caixas espalhadas pelo mapa Beleza Completar 3 assistências Aqui também Tirar a fotografia Do local que está pedindo ali Beleza Então é isso Bem facinho aqui Eu vou deixar essas lições Para o próximo vídeo Pra não ficar muito longo Comentem aí se vocês estão gostando Beleza Se estiver gostando Deixe seu likezão Que é muito importante Beleza Para apoiar o canal Fico muito feliz Que eu esteja gostando do conteúdo Beleza Então é isso Um grande abraço E fui